Música Meu bem, tá vendo aquele carro ali ó? Ele me lembra você Por quê? Porque a traseira dele é tão grande quanto a sua Ele é tão charmoso quanto você é Dirigir ele é uma maravilha Assim como está na sua companhia Ele é tão confortável Quanto está nos seus braços E é tão valioso Quanto você é Minha flor de lontos Mas que graça meu bebê É, agora eu acho que pelo menos conquistar você Eu estou conseguindo né Mas conquistar um carro desse aí Vai demorar um pouquinho É muito caro Infelizmente eu não posso Oxi Mas você acha que eu não tenho um nome não? Eu não posso te dar um carro desse de presente? Meu amor Eu tenho mais de 30 anos de concurso Eu sou concursada Eu posso financiar até um avião pra você Meu bebezinho É só você querer Ô meu bem Desse jeito eu fico até emocionado Eu não sei nem o que é que eu falo Meu flor de lontos Desse jeito você está me deixando sem jeito Mas você insiste Eu não sei se entrou Qual era? Eu sei se encontrando